A senhora teve ciência da participação de facções criminosas no ato do dia 8 de janeiro? Não. No PCC e etc, como foi relatado pela imprensa nesse último final de semana? Não, não, senhor. Mas nas últimas manifestações que a senhora se fez presente, esse nível de violência a senhora não... Não, não exigiu. Não existiu. Não tinha. Senhor presidente, foi de suma importância o depoimento da Caba Marcela. Comprova que houve uma omissão da Força Nacional e que nós precisamos trazer a Força Nacional para cá. Digo mais, não só, Laura, uma omissão da Força Nacional, mas uma omissão do ministro Flávio Dino, que tinha autorizado desde o dia 7 de janeiro. A utilização da Força Nacional, isso não se fez presente. A Força Nacional só foi agindo no final da tarde. Repito aqui. Quem errou da Polícia Militar foi promovido por esse governo. Os erros da Polícia Militar foram premiados por esse governo. E agora querem jogar toda a culpa para cima da Polícia Militar do Distrito Federal. Isso a gente não pode permitir. Agora, nesses últimos dois minutos que me restam, eu gostaria de colocar essa apresentação que minha equipe preparou, tentar explorar isso. O mais rápido possível. Nós tivemos aqui a conversa entre o general G. Dias e o seu filho Gabriel Dias. E nessa conversa eles relatam um encontro com o senhor Orlando, que supostamente é o chefe de gabinete da nobre relatora, a senhora Elisiane Gama. Esse encontro, pela conversa, pode passar o slide, foi no dia 29 de agosto, dois dias antes do general ser ouvido na CPMI. O Orlando é nomeado no gabinete da senadora Elisiane Gama e foi nomeado em 2019. Pode passar. Nesse mesmo dia em que houve esse encontro, o coronel Titã, que chama o G. Dias de tio, portanto não se sabe se é sobrinho ou se chama tio de forma carinhosa, encaminha um documento ao general G. Dias contendo perguntas e respostas a serem feitas durante a oitiva. Pode passar. E esse documento que o coronel Titã encaminha para o G. Dias e depois o coronel G. Dias encaminha esse documento para o seu advogado, o doutor André Calegari, que contém perguntas e respostas, são basicamente as mesmas perguntas feitas pela senadora Elisiane Gama no depoimento do general G. Dias. De um lado nós temos o documento compartilhado e de outro lado a pergunta feita pela relatora no depoimento do general G. Dias. Pode passar. Mais uma pergunta que consta no documento e que é a mesma pergunta feita pela relatora na CPMI. Pode passar. Mais uma pergunta que foi compartilhada nesse documento pelo coronel Titã ao general G. Dias, que por sua vez compartilha ao doutor André Calegari, no mesmo dia em que o chefe de gabinete da senadora Elisiane Gama encontrou com o general G. Dias. E as perguntas são idênticas, são as mesmas. Então, senhor presidente, é claro que aqui não se aplicam as normas de impedimento e suspeição, mas politicamente falando, nós temos que ter a consciência de que o relatório da senadora Elisiane Gama está evado de uma grave suspeição, está evado de um vício que não se pode ser sanado. Ela, como relatora, não poderia se encontrar às escondidas, através de seu chefe de gabinete, com um depoente que estava aqui como testemunho, como investigado. Qualquer outro de nós poderíamos. O senhor, senhor presidente, o senhor fez a sua fala, mas o senhor poderia se encontrar. O senhor é presidente da comissão. Qualquer outro membro dessa comissão também poderia. Agora, ela, como relatora, macula o trabalho dessa CPMI. Antes de conceder a questão de ordem à vossa excelência, a senadora aqui vai me pedir a palavra, porque ela foi citada, por exemplo. Ela vai falar em seguida, eu passo a palavra à vossa excelência da sua questão de ordem. Presidente, sobre a publicação do Gabriel, inclusive que a vossa excelência citou agora pouco mais cedo, eu vi de fato essas mensagens que foram compartilhadas. Me parece dele com o próprio Gê Dias, do próprio Gabriel com o Gê Dias, Felipe. Eu estou aqui, inclusive, com elas. Depois eu fui lendo todos os demais, além dele falar do Gabriel, que eu nunca vi na vida, não faço a menor ideia de quem seja, nunca troquei qualquer mensagem antes, nem depois e nem, enfim, nem nunca. O Gê Dias, a primeira vez que eu vi o Gê Dias, pessoalmente, foi aqui nesta comissão. Nunca troquei qualquer mensagem com o Gê Dias e com ninguém, na verdade, do seu entorno. Se o Gabriel fez contato, que é o Gabriel Dias, com alguém do meu gabinete, deve ter ligado como se liga várias pessoas para o meu gabinete. Inclusive, conversei depois com minha assessoria sobre isso. Da mesma forma também, sendo deputado Felipe, como ele diz aqui, por exemplo, que foi procurado pelo Nicolas Ferreira, foi procurado por vossa excelência Felipe Barros e André Fernandes. Quer dizer, ele faz essa citação. As perguntas que você coloca, dizendo que eu teria combinado pergunta, o que se tem de repetição de pergunta aqui nesse plenário, não está no gibi. Eu perguntar se ele fraudou, essa é a grande pergunta do debate. Ora, o que o Amin perguntou aqui, todo o levantamento era se ele tinha fraudado um documento. Eu não fazer essa pergunta, que é elementar, seria uma intransigência, intransigência não, seria uma prevaricação da minha parte. A deputada, agora há pouco, falou até uma coisa interessante para o presidente. Falou, presidente, pergunte se as perguntas são as mesmas, que elas não mais serão feitas. Eu faço todas as perguntas que deverão ser feitas. Sobre fraude em documento, sobre a conversa dele com o Saulo, é elementar. Agora, comparar e dizer que eu fiz uma pergunta que alguém sugeriu, as minhas perguntas foram repetidas por vários outros parlamentares aqui nas plenárias, senhor deputado Felipe. Então, por favor, da mesma forma como vossa excelência não pode dizer que eu fiz uma combinação, poderia dizer que o senhor, junto com o André e com o Nicolas, o procuraram para sabe-se lá para quê. Então, por favor, não tente criar uma suspeição sobre um trabalho que eu estou fazendo, que, aliás, o senador Flávio Bolsonaro me fez uma outra acusação. Me disse... Cadê a taquigrafia do Flávio? Ele já me colocou que eu teria trazido, de uma forma preliminar, uma culpabilidade ao GDias. Ou seja, vocês da oposição estão se contradizendo entre si. Um diz que eu combino, o outro diz que eu acuso. Então, vocês têm que se decidir o que vocês querem, de fato, nesse sentido. Sr. Presidente, rapidamente, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senador Marcos Rogério, Vossa Excelência foi citada, eu vou lhe dar três minutos, mas eu vou passar primeiro ao senador Marcos Rogério e depois ao Vossa Excelência. Não, Vossa Excelência vai responder a sua citação durante os dez minutos que Vossa Excelência tem. É um favor que você quiser fazer esse colegiado dessa reta final da sessão de hoje. Pois não, senador? Sr. Presidente, duas ponderações...